45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. Manos, novamente em direto, já partimos, isso está quente, isso está quente. 45 é muito, é pela descansa. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. 45 é muito, é pela descansa, 45 é mais a cruzinha, 45 é muito, é pela descansa. O que é isso? 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 O que é isso?